Gordão, essa aqui é sucesso Lembra quando a gente chegou pra aqui Era estouro, papai A galera dançava e fazia o movimento Mais gostoso do Brasil Agora ela vem assim, Gordão Nesse remix, meu Gordão E o mais gostoso sabe disso Sabe o que é, cara? Esse gemidinho do gordinho Vamos lá Vamos fazer o movimento, Gordão Eu vou Vou chamar minha galera toda aqui pra frente Alô, Diel Alô, Nenê, alô, Papa Todo mundo aqui pra frente, chega, Nenê Fazer o movimento mais gostoso do Brasil Assim, vem, vem, vem Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa Trepa, trepa Cadê o gemidinho? Agora é assim, viu, pai Trepa, trepa, trepa Tá faltando alguma coisa aí, bicho Tá faltando o gemidinho Yeah Gordão Trepa, trepa, trepa Se forra, meu Gordão Vamos nessa, vem, galera Com esse espírito do céu Todo mundo no movimento Eu sou 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 do Brasil Sétimo, cê-dei, Gordão, pra quê? Se você não aprende Vem pra cá, vou te ensinar Essa dança Todo mundo vai gostar É, se você não aprende Vem pra cá, vou te ensinar Essa dança é muito fácil Eu e o Gordão Eu e o Gordão Eu e o Gordão Vem ver Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa Sim, agora que aprende Você não quer mais parar Vou fazer mais uma vez Tá na hora de Sim, sim Ai, meu Deus do céu Olha a menina lá Tem o chão, meu Gordão Que maluquice Aqui, aqui, que maluco Tré, tré, tré Ai, ai, sim Não Ai, sim Ah, ah, ah Tré, tré, tré Ah, 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 ah Sim, ah, não Ah, sim Para, meu Gordão Criativa Estúdio Olha o movimento Passou sou sou de Brasil Sem ser o musical É o certo Você deu, meu Pai Todo mundo Vem do clima Muito doido O Gordão E a galera Passou A chuca em mim Eu tô docinho E aí, aqui, aqui Sim, sim Você é uma menina Vem pra cá Vou te ensinar Essa dança É muito fácil O lance ficou massa É, sim Você é uma menina Vem pra cá Essa dança É muito fácil Todo mundo Todo mundo Tré, tré, tré Ai, ai, sim Não Ai, sim Ai, ai, ai Eu não aguento Que esse ovo Tré, tré, tré Tré, tré, tré Tré, tré Tré, tré Ô, treva, treva, treva Tre, treva, treva Tre, treva, treva Tre, treva, treva Ah, ficou bem Gordão E agora que aprendeu Você não quer mais parar Vou fazer mais uma vez Tá na hora de Sim, agora quem aprendeu Você não quer mais parar Vou fazer Gordão, duas meninas aqui ligeirão Duas meninas, duas meninas Gordão, vou fazer o movimento, Gordão Eu vou acabar com a vida dessas meninas Rapaz, menino, rapaz, não Eu e o Gordão, eu e o Gordão Elas chegaram, Gordão Elas chegaram Tré, tré, tré Oh, gê, hã, hã, hã Oh, tré, tré, tré Empina essa pontinha Empina essa pontinha Empina essa... Tré, tré, tré Trepa, olim, olim Trepa, olim Trepa, trepa, tré Ai, sim Ai, sim Ai, sim Silvão, meu Gordão Entrando o clima, galera Chama a cabunginha pra cima E bate a palma Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê Tchê, 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 t